Fala meus queridos, estamos aqui em Definitivo, bora fazer o negócio acontecer? Meu nome é Adriano Marques, sou coach financeiro, espero que esteja tudo bem com você. Você tá bem? Se você não tá bem, que Deus possa te abençoar e você possa melhorar. Afinal de contas, não desista, tenha fé, continue marchando, bora fazer o negócio acontecer. Vamos lá, falar sobre a distribuição de lucros que já está liberada, não tem mais como voltar atrás. Então se você tem realmente assunto nesse assunto, eu peço que você fique até o final do vídeo pra você saber se você realmente tem direito ou não a essa distribuição de lucros que já está liberada até que enfim, meus queridos. Então, antes de mais nada, antes de continuar esse vídeo, já deixa o seu like. Deixa o seu likezinho pra fortalecer o canal. Fortalecer o canal aí, fazer com que o YouTube mande essa estreia desse vídeo aqui pra mais pessoas. Estamos aqui em O Vivo e Definitivo, trazendo o assunto realmente informações contundentes que pode realmente fazer diferença aí na sua vida. E sem mais delongas, eu quero chamar a vinheta. Chama a vinheta aí, editor, que já já a gente vai. E já estamos de volta aqui no nosso canal, Adriano Marques Conte Financeira. Bora, 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 bora. E eu queria dar um recado aqui pros haters, as pessoas que ficam fazendo comentário negativo aqui nesse canal, é isso mesmo. Vai cuidar da sua vida, exatamente. Vai em outro canal, vai assistir Globo, vai assistir SBT, Rede Record, qualquer outro assunto. De repente, mais contundente você ficar perdendo tempo aqui, deixando comentário negativo. Tá? Que não vai adiantar nada. Esse comentário negativo vai me ajudar e vai atrapalhar você, meu querido. Quem carrega coisa negativa, só atrai coisa negativa. Quem não clama, reclama. Então, para de reclamar, vai cuidar da sua vida, vai perder tempo com outra coisa, com outras coisas. Aqui no canal você tá perdendo tempo, meu querido. Você que fala que tem assunto mentira aqui, meu querido. Então, eu acho que você tá no canal errado. Você tem que buscar outros canais aí, que de repente você vai encontrar a mentira que você busca, tá? Talvez você seja mentira. É aí porque você fica colocando mentira aí no canal dos outros, tá? Para de atrapalhar o serviço dos outros e vai cuidar da sua vida. E, sem mais delongas, vamos trazer assunto para quem realmente tem interesse, para quem realmente quer, de fato, saber o que tá acontecendo. Então, quem me acompanha aqui sabe. A gente traz informações práticas e objetivas para o seu dia a dia, para que você possa, de fato, alcançar os seus direitos e o seu dinheiro que tá parado lá, que o governo não quer que você saiba como que você saca essa grana aí. Distribuição de lucros do FGTS. Esse é o assunto principal. Vamos lá, pessoal. A distribuição de lucros do FGTS já está liberada e vai cair dia 10 de agosto. Adriano, o que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada. Vai acontecer de forma automática. Já vai juntar com o seu saldo do seu FGTS. Não precisa fazer mais nada. É só isso. É prático e objetivo. É só esperar. Dia 10 de agosto o dinheiro vai estar lá. Já vai se somar com o seu saldo do seu FGTS. Não precisa fazer absolutamente nada. Adriano, como que eu sei qual que é o valor realmente desse FGTS? Que vai cair na minha conta. Cara, é simples. É só você fazer o valor que você tinha lá preso dia até então de dezembro do ano passado e ver 0,19% é o valor que vai ter lá na sua conta. Ela é simples assim. É muito prático e objetivo. Não precisa você fazer nada. O dinheiro vai cair lá no piloto automático. E eu disse que não ia doer, que ia ser prático e objetivo esse vídeo. Então é isso. Distribuição de Luxo do FGTS já está liberada e vai cair dia 10 de agosto. Você não precisa fazer absolutamente nada. É só aguardar. Adriano, mas eu estou desempregado. Eu não estou trabalhando. Não tem problema. Adriano, mas eu não tenho nada na minha conta. Não tem problema. Se você tinha lá agora, vai passar. Se você tinha lá no ano passado, vai ter agora. Só esperar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.